Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso bloco número 15. Chegamos agora na metade dos nossos blocos. Passou muito rápido, mas tem muito assunto ainda para a gente tratar aqui. Bom, o nosso assunto agora é falarmos de balancete de verificação. No bloco passado citamos o balancete, nós falamos que no processo contábil eu começo com o livro diário, com a escrituração dos fatos em ordem cronológica. Posteriormente, o livro razão abastece, o livro diário abastece o livro razão e o livro razão apura os saldos de cada conta e o livro razão acaba abastecendo o balancete. O balancete, na verdade, não é considerado uma demonstração contábil, efetivamente, oficial, obrigatória, mas é um demonstrativo, é um relatório gerencial de suma importância para a entidade. Ela acaba abastecendo as demonstrações contábeis na medida em que eu estou verificando se o método das partidas dobradas está sendo atendido pela empresa. Legal aqui? Então vamos falar sobre o balancete de verificação. E ao falar de balancete de verificação, a gente vai falar também da apuração do resultado do exercício. Legal? Então vamos lá. Balancete de verificação demonstrativo auxiliar, ou seja, não é uma demonstração contábil obrigatória, que verifica se a soma dos saldos devedores é igual à soma dos saldos credores, incluindo contas patrimoniais e de resultado. Ou seja, o balancete é fundamental para verificar se o método das partidas dobradas está sendo observado pela escrituração da empresa. Ou seja, analisar se o total de débitos está igual ao total de créditos. Agora, cabe ressaltar que o fato do somatório dos saldos devedores ser igual ao somatório dos saldos credores não significa que a escrituração está 100% correta. Ok? Por quê? Porque na verdade eu posso ter um lançamento devedor que deveria ser na conta caixa e foi na conta banco. As duas contas são devedoras. Ou seja, o saldo, o total das contas devedoras estará certo, mas na verdade não estará certo individualmente. Ou seja, então o balancete não tem como pegar isso. Agora, se tiver débitos maiores que crédito, certamente tem alguma coisa errada. Então vou ter que dar uma checada. Beleza? Ok? Então isso é muito importante entendermos. Então o balancete de verificação acaba contendo a relação de contas extraídas do razão. Razonete, com seus respectivos saldos finais. Então as informações são extraídas do razão. Ou seja, no balancete deve constar todas as contas que a empresa usa. Conta patrimonial, conta de resultado e conta redutora. Também chamada de contas retificadoras. Então ou seja, o balancete acaba auxiliando na elaboração da DRE e do balanço patrimonial ao checar a fidedignidade das partidas dobradas. Bacana aí, gente? Show de bola? Agora, reforço. Não é uma demonstração contábil. Logo, não é obrigatória. Mas é muito importante. A gente sugere que a entidade sempre elabore o balancete de verificação. Agora, quais são os elementos mínimos que devem constar no balancete, caso a empresa adote? A identificação da entidade, ou seja, qual empresa está elaborando o balancete. A data ou período a que se refere aquele balancete. A abrangência, de tanto a tanto. Identificação das contas e respectivos grupos, ou seja, se é caixa vai ser ativo, se é fornecedor vai ser passivo. Saldos das contas, indicando se são devedores ou credores. E a soma dos saldos devedores e credores, justamente para os dois lados apresentarem saldos iguais aqui. Algo importante. E embora o balancete de verificação não seja obrigatório, mas normalmente ele é utilizado para fins internos. A empresa acaba adotando o balancete para fins próprios, mesmo, para que ela possa se sentir mais confiante na hora de elaborar as demonstrações contábeis. Agora, se esse balancete tiver como destino usuários externos da entidade, aí eu vou ter que obrigatoriamente ter o nome e assinatura do profissional contábil responsável por aquele balancete. Com CRC e tudo mais. Aí o que acontece? Como não é uma demonstração contábil e ela não tem uma obrigatoriedade de apresentação. Ou seja, então embora não exista uma periodicidade legal para sua apresentação, recomenda-se que seja levantado no mínimo mensalmente. Então, ou seja, se é para fazer, pelo menos mensalmente. Nada impede de ser bimestralmente, trimestralmente, semanalmente, diariamente, nada impede. Mas por coerência, pelo menos uma vez no mês. Beleza? Ok? Bom, então basicamente existem quatro tipos de balancetes. Obviamente, quanto mais colunas houver aquele balancete, mais informações aquele balancete vai ter. Então, por exemplo, o de duas colunas só mostra o saldo final devedor e credor. O de quatro colunas mostra o saldo inicial, que pode ser devedor ou credor. A movimentação do período de devedor e credora. E o saldo final devedor ou credor. Seis colunas, saldo inicial, devedor e credor. Então, tem duas colunas para saldo inicial, diferentemente da quatro, que é uma só. Movimento do período devedor e credor. E saldo final devedor e credor. Oito colunas. Saldo inicial, devedor e credor. Movimento do período devedor e credor. Resultado do período devedor e credor. E saldo final, devedor e credor. Mas para fins didáticos, a gente vai mostrar aqui o de duas colunas, que é o que normalmente cai em prova. Então, de duas colunas, eu vou mostrar com números. A gente vai mostrar todos os balancetes aqui, mas com números de duas colunas. Então, ou seja, eu vou ter aqui a empresa. A data, o período que se reporta o balancete. As contas e a classificação. Cada conta com o seu inscritivo saldo devedor ou credor. E o final aqui, de débitos e créditos. No quarto colunas, mesma coisa aqui. Conta e classificação, só que aqui o saldo vai ser devedor ou credor. Aqui é uma coluna só. Na movimentação, débito e crédito. E o saldo final vai ser ou débito ou crédito. No de seis colunas, aí eu vou ter sim duas colunas aqui para saldo inicial. Débito e crédito. Movimento, débito e crédito. E saldo final, débito e crédito. De oito colunas. Saldo inicial, débito e crédito. Movimento, débito e crédito. Resultado. É o que? Resultado da movimentação. Ou seja, se aqui é 100 e aqui é 80, o resultado é 20 devedor. Aí eu vou somar o saldo inicial com o resultado para achar o saldo final. Então, ou seja, quanto mais colunas o balancete tem, mais informação ele gera. Beleza aqui? Tudo bem? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui com números. Então, segue os saldos das contas da empresa XYZ em dezembro de 2019. Caixa, 4,800. Banco, 10,200. Clientes, 15,400. Marcas e equipamentos, 32. Fornecedor, 17,800. Empréstimos a pagar de longo prazo, 10,100. Capital social, 28 mil. Despesa com salários, 25. Despesa com depreciação, 10 mil. Depreciação acumulada, 10 mil. Receita de venda, 120. Custo de mercadoria vendida, 34. Salários a pagar, 25. PCLD, 8 mil. Softwares, 25,500. Despesas com PCLD, 8 mil. E participação societária, 54 mil. Então, eu tenho que colocar tudo isso na balancete. Vou identificar cada conta, se é ativo, passivo, PL, despesa, receita ou se é retificadora. E somar os saldos. Os saldos vão ter que bater. Então, lá. Caixa é ativo. Se é ativo, obrigatoriamente, saldo devedor no final. Banco e cliente também são ativos, se é over saldo, devedor no final. Máquinas e equipamentos também ativos, se é over saldo, devedor no final. Fornecedor, passivo, se é over saldo, credor no final. Assim como empréstimos a pagar de longo prazo, também passivo, se é over saldo, tem que ser credor no final. Capital social, patrimônio líquido, se é over saldo, credor no final. Despesas com salário e com depreciação são despesas. As despesas são sempre natureza de devedor, se é over saldo, devedor no final. Receita, sempre credora, se é over saldo, no final. Custo de mercadoria vendida não deixa de ser uma despesa, mas tem uma anônica toda de custo, ela é devedora. Salários a pagar uma obrigação, é passivo, credora no final. PCLD, redutora do ativo. Se o ativo é devedor, a redutora do ativo é o quê? Credora. Softures, ativo, devedor no final. Despesa com PCLD é despesa, então tem que ser devedora no final. E participação societária são investimentos, investimentos são ativos. Então estarão aqui como devedor. Então repare aqui que vai bater R$ 218.900 a débito, R$ 208.900 a crédito. Então bateu, beleza. Significa que os lançamentos estão totalmente corretos? Não posso afirmar. Por quê? Porque na verdade eu posso ter uma conta caixa que foi contabilizada e deveria ser uma conta banco. E aí eu vou ter, perdão aqui, eu vou ter de repente mais débito aqui do que deveria, mas aqui se eu somar os dois vai estar tranquilo, vai bater aqui. Então não posso afirmar que o balancete vai servir para corrigir o lançamento. Então beleza. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá com Cursos. Nós estamos oferecendo três opções de curso a preço bastante acessíveis. Tem curso até de R$ 20,00, que é a parte de conhecimentos básicos, que é a língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos dois cursos específicos, assistente à administração completasso e um supercurso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir às nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.